E agora? Só anda a pé quem quer? Só anda a pé quem quer, R$ 500. Vamos saber, vamos saber, vamos saber. Comprador, processando. Processando. Anitta Pereira da Silva, do bairro Vila Alegre. Meu diretor, depois... Se você conhece a Anitta lá da Vila Alegre, pode ligar pra ela e anunciar que ela acaba de ganhar R$ 500 da promoção Só anda a pé quem quer. Na segunda-feira nós vamos divulgar a loja que ela comprou, viu? A empresa parceira que ela comprou pra levar aqui então. Então ó, beijo pra você e parabéns.